Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui pra vocês. E galera, antes de começar o vídeo, já vou deixar um recadinho bem bacana aí pra vocês. Tá afim de ganhar um passe de Elite, mano? Então capricha no like nesse vídeo, porque se o vídeo bater mil likes, eu vou estar sorteando no próximo vídeo, eu vou passar como é que vai ser o sorteio do passe de Elite aqui pra vocês, beleza? Então capricha no like, compartilha o vídeo, manda aí pros seus amigos, pros seus grupos de WhatsApp, pra você estar concorrendo aí, beleza? Só mandar o vídeo, bateu mil likes no próximo vídeo, se bater mil likes antes do próximo vídeo, no próximo vídeo eu explico como que você vai fazer pra participar, beleza? Já adianta, vai ser bem simplesinho, basta eu estar inscrito aqui no canal e estar presente na live no dia do sorteio, beleza? Então bora pro vídeo. Galera, outra coisinha que eu quero falar pra vocês aqui, não esquece de passar lá no canal do Snap, mano, link na descrição aí, o Snap tá trazendo sempre novidades, mano. Às vezes ele traz até primeiro do que eu, mano, então passa lá, deixa um like, se inscreve no canal daí pra você acompanhar tanto lá como aqui, beleza? Vamos lá, galera, vamos ver o que que tem de novidade pra hoje, dia 28 de fevereiro, agora são 4 e 20 da manhã, mano, tá? Eu nem dormi direito, mas já tô aqui, já posso fazer o vídeo sempre o primeiro pra vocês, vamos lá. Sobre o evento tá um pouco ali, o espaço de Elite é esse aqui que eu vou estar sorteando pra vocês, se bater mil likes, tá? Então, capricho aí, né? Vamos lá. Recarga do fim da temporada, mano, esse evento aqui, cara, eu não sei bem o que que é isso aqui, mano, eu não sei se é uma mochila, mano, tá com cara de mochila, mas também tá com cara de caixa de loot. Se você já fez a recarga e já sabe o que é, mano, comenta aqui embaixo pra ajudar a galera aí, até pra me ajudar também que eu não sei o que que é isso, mano, tá? Mas é 500 diamantes, recarga no 500 diamantes vai ganhar isso aqui, só sei que é bonito, muito bonito, hein? E a prancha, licença poética, mano, beleza? Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Carga explosiva, esse aqui é o evento, cara, que chegou ontem, já apareceu esse banner, só que quando você entrava aqui, ó, vou entrar e vou mostrar pra vocês, só dava de você apostar duas caveirinhas, a terceira bugava e não ia, né? Não sei o que aconteceu, mano, mas vamos ver aqui, ó. E daqui um dia, dia 1º de março, ele vai abrir isso aqui, ó, ele vai ter um frame aqui. Eu acredito que seja aquela skin masculina, aqui pro Brasil eu acho que vem skin masculina aqui dentro, mano. Porque ela ainda não apareceu nada lá naquela outra parte, né? Eu tenho uma caveirinha, vamos ver se vai dar de rodar, ó, não dá, o meu tá bugado, viu? Então eu vou coletar aqui a amarelinha, beleza? Aí eu tenho que fazer agora as partidas, né, 6 partidas pra você tá coletando essa aqui e depois você entra lá e troca. Esse aqui, ó, tô com 87, mano. Muita gente falou aqui naquele banner que seria 30 só no primeiro dia e 60 no último dia, mano, mas eu tô com 87, cara. Eu já peguei mais de 30 bichinhos daqueles, isso eu tenho certeza, tá? Ó, o evento de login especial, né? O dia 1º também que chegou aqui, ó, dia 1º, então já tá confirmado pra nós brasileiros, porque eu já tinha visto só em outros servidores, mas pra nós confirmou, vai ser o paraquedas terra arrasada e a terra arrasada aqui, ó, a bandanazinha aqui, ó, o lenço, né? Então, beleza. E esse banner aqui também é da Kelly Ventanil, despertado a Kelly, dia 1º também ela chega, mano. No servidor avançado, a missão pra você conseguir pegar essa Kelly, mano, era muito difícil, cara. Muito difícil mesmo, cara. Tipo, tinha que andar 80 mil quilômetros, parece, 80 quilômetros, 80 mil metros, uma coisa assim com ela. Tinha que dar dano, tinha que fazer muita coisa com ela, não sei se no Brasil, agora no nosso servidor, vai, vem ela também com essas mesmas missões, tá? Vamos ver aqui o que tem mais, acho que só esse daí que vieram de banner, deixa eu ver o que tem aqui pra me coletar aqui, deixa eu coletar aqui. E aí, galera, como você viu também na tumba aí do vídeo, é sobre o cubo mágico, eu falei no evento passado, no vídeo passado, que poderia vir a Lolita Chanche, né? Chanche, eu acho que é, ou o Dunk Master para o Brasil, a gente não sabia ao certo o que que viria, mano. Mas já chegou aqui, agora a gente já sabe o que que veio, mano, tá aqui, ó, vamos lá na loja. Vamos entrar aqui na loja, resgatar, cubo mágico aqui, ó, você vai entrar aqui, ó, ah, eu não tenho, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, ela chegou, só que como eu já tenho ela, então ela não apareceu aqui pra mim, tá? Ela apareceu aqui embaixo, deixa eu achar aqui, ó, aqui, ó, Lolita Chanche, tá? Pra vocês, vai aparecer lá no começo, então ela realmente chegou aqui pra gente, tá? É bonita, velho, é legalzinha ela, só que essa parte aqui que eu acho muito legal, sei lá, mano. É legalzinha, velho, eu não uso skin feminina, né, mano, então não uso muito, mas já chegou aí, ó, se você tá guardando aí, guardou os fragmentos de cubo e agora pode trocar, né, mano? Você já trocou, é hora de você pegar aí uma skin bem maneira, beleza? No especial diário tá, aqui, ó, a Techware, não lembro por quanto que tá, porque nessa conta eu tenho ela, então não sei por quanto que veio, mano, beleza? Bem, então é isso, galera, mas era só pra confirmar mesmo a chegada da Lolita Chanche e também sobre a recarga do fim da temporada e pra avisar vocês, né, se o vídeo bater mil likes em qualquer vídeo, mano, Se entre um vídeo e outro, o vídeo que eu postar, digamos, eu postei o vídeo hoje, ele bateu mil likes, no próximo vídeo eu explico como que vai ser o sorteio aí, tá? Isso aí valendo por esse mês. E também, cara, agora que eu lembrei, mano, eu tô com um codiguinho de 300 diamante, cara, e eu vou tá sorteando ele, no próximo vídeo eu explico como é que eu vou sortear ele, beleza? Então se inscreve aí e ativa as notificações também se você não perder o próximo vídeo e ficar por dentro de como que eu vou sortear 300 diamante aí pra vocês, beleza? Então vou ficando por aqui, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, fiquem todos com Deus e eu fui!